Fala galera do canal do DS, no vídeo de hoje exibiremos mais um episódio de flagrantes impressionantes aqui em nosso canal, contamos com a ajuda de vocês deixando o like e se inscrevendo no canal, e bora para mais um vídeo. Veja o que acontece com esse rapaz da pop, enquanto ele aguardava o sinal, foi surpreendido por outro motoqueiro, que fez uma proposta maluca. O rapaz tentou fugir, mas o indivíduo o perseguiu incansavelmente. O desespero foi tanto, que ao tentar escapar, acabou batendo em uma casa. Ele tentou frear, mas só parou quando bateu na parede. E sufoco, a sorte que não estava passando nenhum carro ou moto no momento. Olha o que pode acontecer com a falta de atenção no trânsito, olha a atitude do motorista deste Fiat Toro. Felizmente, não aconteceu nada de grave, mas foi um prejuízo. A ideia era puxar o animal com a moto, mas quem acabou sendo puxado foi a moto. Peça a corda aí, por amor de Deus, vixi, sem que diga. Ah, rapaz! Ei! Puxa o cara não! Você tá com cavalice, hein? Ah! Cavalo, que cavalo! Essa regra, rapaz! Tem a cama! Cavalo ou uma cavala? É uma cavala, pô! Passa a corda aí, por amor de Deus, vixi, sem que diga. Ah, rapaz! Ei! Puxa o cara! Um flagrante impressionante em plena luz do dia. Com facilidade, vários ladrões invadiram um carro forte. E a tarefa não foi muito difícil, não. Como vemos nas imagens. Rapidamente pegaram os malotes, colocaram dentro do carro e logo fugiram. O incrível é que nenhum disparo foi efetuado durante o roubo. Foi assaltar a pobre da moça que estava na calçada. Mas para a alegria da vítima, quem apareceu bem na hora foi a polícia. Tomou uma jabiraca. Olha o perigo. Ao atravessar a rua, olhe para os lados para não acontecer esse tipo de coisa. É verdade. Já vi gente passeando com um ou dois cachorros. Mas com essa quantidade aí, é inacreditável. Vai gostar de cachorro assim, lá na casa do chapéu. Não entra não. Tantos lugares para esses animais brigarem, vai brigar logo no meio dessas motos. E veja só que bagaceira que aconteceu aí. E aí, eu tô no pé. Enquanto esse rapaz de mochila nas costas estava passando pela rua Foi surpreendido por dois cachorros desocupados E outro cachorro que estava do outro lado da rua Não gostou da atitude dos dois cachorros que estavam latindo o rapaz de mochila Rapidamente o cachorro que estava do outro lado da rua Mandou os dois desocupados calarem a boca E assim o rapaz pôde passar tranquilamente Quando você acha que já viu de tudo aparece mais essa Olha só o que este homem está fazendo Tem doido pra tudo mesmo Enquanto isso em Raposo Tavares Olha só a atitude desse carreteiro Simplesmente atravessou o canteiro central com essa carreta de todo tamanho Para pegar a rodovia a ponto de causar um grave acidente A sorte dele que não estava passando nenhuma polícia ali no momento Para entrar no fumo bonito Nada demais, só mais um dia normal na vida do pobre Para finalizar o vídeo observe a atitude do motorista deste carro Ao avistar uma caixa com vários filhotes de cachorros abandonados na beira da estrada Ele parou o veículo, tirou seu casaco, colocou dentro da caixa onde estavam os filhotes E os pegou para colocar em seu carro, levando-os embora Sem dúvidas, uma bela atitude O vídeo de hoje vai ficando por aqui Até o próximo, tchau tchau